É impressionante que é 11 da noite, o bairro está num silêncio absurdo, no minuto que eu liguei para gravar, passou uma moto. Olha gente, se eu comprar um circo, a não cresce, eu só me lasco, é impressionante. Então pessoal, vou falar de compassos compostos, tá legal? O que é o compasso composto? É o compasso cuja unidade de tempo é dividida por 3 e não por 2, tá bem? Como assim? No nosso sistema musical, sistema musical ocidental, o tempo, o ritmo da música, ele é sentido em pulsos cíclicos, tá bom? E no nosso sistema a gente acostumou a dividir esses pulsos sempre binariamente, tipo assim, eu tenho o pulso em semínima, eu posso dividir ele em duas colcheias e posso dividir cada colcheia em duas semicolcheias e cada semicolcheia e assim vai, tá? Então, no nosso sistema musical, se eu quiser fazer isso aqui, por exemplo, olha só, eu vou botar um compasso 2x4, se vocês viram o vídeo de compasso simples, vocês já sabem como um 2x4 funciona, eu não preciso ficar explicando pra vocês como é que é um 2x4, né? Por favor, tá bom? Vejam o vídeo, né? Aí é maldade. Vou deixar o cardzinho, tá legal? Então, se eu pegar esse compasso aqui, que é 2x4, e dividir ele por 3, tá? E fazer ele em tercinas, aqui, ó, tá bom? Vamos fazer ele assim, tá? E eu resolver fazer toda a minha música assim, em tercinas, o tempo todo, o que eu vou ter que fazer? Opa! Lembrando sempre que eu vou usar a mesma nota, porque nós não estamos escrevendo melodia aqui, tá bom? Então, se eu pegar o meu compasso 2x4, e pegar a semínima, que é a unidade de tempo, e dividir por 3, e quiser fazer a minha música inteira em 2x4, com a unidade de tempo sempre dividida por 3, né? Fazer ta, 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 um, dois, três, um, dois, três, pá, pá, vai ser dois pulsos, e cada pulso vai estar dividido por 3. Só que daí eu vou ter que ficar escrevendo isso, sempre fazer aquele 3zinho ali em cima, dependendo de qual edição eu vou usar, de como a minha prática escrever, eu ainda tenho que fazer uma ligadurazinha, né, botar em cima do 3 o chapéuzinho, pra dizer que aquelas 3 ali, fica chato de ficar escrevendo. E partitura, gente, por mais que algumas pessoas possam achar partitura complicada, partitura, ela sempre foi uma linguagem pra ser jogo rápido, tá? A gente pode achar hoje que a partitura não é tão eficiente, tá bom, quanto as pessoas acharam que ela era no passado, porque hoje nós temos muitas formas, né, hoje o compositor, ele pode simplesmente te entregar o áudio na mão, entendeu? Quer dizer, ele pode te entregar, sei lá, um pendrive, ele pode te enviar o áudio da coisa, entende? Mas por muito tempo não foi assim, basta a gente pensar que no início do século XX, as rádios, elas recebiam, até a metade do século XX mais ou menos, as rádios recebiam, os grandes sucessos do rádio, eles recebiam em partitura. E cada rádio tinha a sua própria orquestra e seus próprios cantores pra cantar aquele sucesso. E daí dependendo das vozes que tinha, tinha aquela briguinha entre as rádios, de um roubar o cantor do outro e coisa, isso era muito interessante, altas intrigas, altas intrigas. Mas então, se eu quisesse que isso que eu escrevi agora aqui, né, vigorasse até o fim da música, tá bem? Ia dar um pouquinho de trabalho. O que eu ia fazer? Eu ia escrever, opa, deixa eu botar aqui, porque mais uma vez o tio esqueceu de botar o Não Perturbe. Feito, agora está no Não Perturbe. Tá? Então, 11 da noite, 15 da noite, o sujeito me mandando mensagem. Tá bom, é, 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 é. Hihihihi, tá. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de escrever 2 por 4, percebam que aqui tem 6 colcheias, né? Eu vou escrever 6 por 8. Então, o 6 por 8 quer dizer que tem 6 tempos de colcheia? Não. O 6 por 8 quer dizer que nós temos 2 tempos e cada tempo são 3 colcheias. E como isso deixou de ser, no compasso 6x8, isso deixa de ser exceção, a gente não tem mais o trezinho em cima. Essa aqui agora é a regra, tá bom? E como essa é a regra, a unidade de tempo, a gente deixa de escrever ela como se ela fosse uma semínima. Ela passa a ser uma semínima pontuada. Por quê? Porque a semínima pontuada é a soma de três concheias, tá legal? Então, como é que vai ser o negócio? Vocês viram que eu deixei aqui direitinho com o compasso, a unidade de tempo, eu não sei se dá pra ver aqui, tá bem pequenininho, né? Vou aumentar aqui pra ver se a gente... Pode ver, então, aqui eu botei semínima igual a 80 bpm, né? O pessoal mais velho vai dizer mm semínima igual a 80, né? Que é metrônomo de Melzor semínima igual a 80. 80 bpm, né? Então, assim, vai ser 80 bpm de semínima, certo? Ou 80 bpm de semínima pontuada, tá? Que são as unidades de tempo aqui. E como as duas estão divididas por três, vocês não vão perceber nenhuma diferença de um compasso por outro. Quer ver? Viu que legal? Deu exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Perceberam? São duas formas diferentes de grafar a mesma coisa, tá? Então, o compasso 6 por 8, ele não é um compasso de seis tempos. Ele é um compasso de dois tempos e cada tempo é dividido em três. Tá legal? Excepcionalmente na música, na música moderna, tu pode ter sim um compasso de seis tempos. Tu pode querer pensar o 6 por 8 não dessa forma. Mas aí é um pouquinho mais excepcional. Da forma mais tradicional que a gente tem de escrever é assim. Tá bom? Da mesma forma que, ó, eu fiz o exemplo de um 3 por 4. Mesmo esquema, tá? É claro que eu estou usando a unidade de tempo aqui por 4 e nos compasso eu estou usando aqui por 8, tá? Mas eu poderia fazer a mesma coisa com qualquer outra unidade de tempo. Estou só usando os compassos que são mais recorrentes. Tá legal? Lembrando sempre, né, gente, que como eu falo, a gente não quer encerrar nenhum assunto aqui. Naquele momento super oportunista, assim, quem quiser saber mais, marque uma aula comigo. Canastrão. Mas quem quiser saber mais, marque uma aula comigo. Tá. Então, aqui eu tenho 3 por 4. O que 3 por 4 quer dizer? Quer dizer, três semínimas, né? E 9 por 8, o que 9 por 8 quer dizer? 9 por 8 quer dizer três semínimas pontuadas. Tá legal? Beleza? E agora eu vou escrever, ó, a mesma coisa aqui, ó. E vai soar no mesmo BPM a mesma coisa, ó. Viu? Então, sou exatamente igual, né? Porque tá o mesmo BPM. É o mesmo tipo de compasso. Então, a gente vai dizer que isso aqui é um binário simples e este aqui é um binário composto. Este aqui é um ternário simples e este aqui é um ternário composto. Este aqui é um quaternário simples, né? Vamos botar aqui, ó, 4 por 4. Então, são 4 unidades de si mínima e 12 por 8, que são 4 unidades de si mínima pontuada. Tá bem? Então, quando eu tenho um compasso assim, que é 6, 9 e 12, né? O que eu vou fazer? Um mini macetezinho, tá? Mais uma vez, aquele macete que é macete de verdade, que facilita e não dificulta, tá? Porque parece ridículo estar falando isso, mas eu já falei terça-feira, né? Que a galera, às vezes, faz, como no caso dos intervalos. Vou bater bastante nessa tecla, porque vocês precisam aprender intervalos sem contar semitons. Vocês precisam aprender intervalos pensando na escala das notas, certo? Porque, senão, vocês vão ter respostas lentas para coisas. A gente precisa, quando a gente está tocando, a gente precisa raciocinar muito rápido. Principalmente se alguma coisa acontecer no palco, tá bom? E se vocês querem aprender a fazer coisas como, por exemplo, transpor em tempo real, vocês não têm muita alternativa. Claro que tem, né? Vocês podem aprender do jeito errado e fazer muito mais esforço para obter o mesmo resultado, né? E é por isso que algumas pessoas acham que algumas coisas são impossíveis de fazer, porque elas estão aprendendo do jeito errado, né? E, às vezes, a maior parte do nosso conhecimento, conhecimento prático, as questões práticas da música, elas são trabalhosas. As habilidades são fodas. As habilidades são difíceis, não posso mais falar a palavra. Mas o nosso conhecimento musical, a parte teórica, elas são bem tranquilas. Então, olha o gatinho chorando aí. O que vai acontecer? Mesma coisa aqui, 4 por 4 e 12 por 8. Ah, voltei lá para o começo. Desculpa. Perceberam? Mesma coisa de novo, né? Então, beleza? O nosso macete é o seguinte. Quando vocês veem o 6, o 9 ou o 12, né? Que são os compassos compostos, vocês pegam o número de cima, o numerador, né? Que é o compasso, certo? E vocês dividem por 3 para saber quantos tempos vocês têm. E aqui, a figura que vocês têm embaixo, vocês multiplicam por 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a gente tem dois tempos de... Daí, 8 é a colcheia. 3 colcheia, 8 vezes... Não é? Colcheia vezes 3. 8 vezes 3. Colcheia vezes 3. Certo? Vai ser a semínima pontuada. Então, vão ser dois tempos de semínima pontuada. Mesmo esquema aqui, né? Se o compasso fosse... Vamos mudar, né? Porque também não deu opção para vocês de mudar este compasso. Vamos apagar aqui. E vamos escrever outro compasso. Vamos aparecer aqui. Apareça. Janelinha. Vamos ver. Formas de compasso? Vamos usar um outro compasso. Está vendo aqui? Tem tipo 7 por 8. Este aqui é um outro tipo de compasso. É um compasso anômalo. Que daí é somado. 7 por 8 pode ser binário, binário, binário e unário. Pode ser 3 mais 4. Pode ser 4 mais 3. Certo? São várias formas de fazer. Da mesma forma, isso pode acontecer com os outros compassos. Vamos pegar aqui um compasso por 9. 9 por 8. Só tem um por 8 aqui. Pô, mas que marvadeza. Vamos botar aqui, né? Vamos botar coisa que não tem. Criar forma de compasso. Por exemplo, se fosse 9 por 4. Vamos botar 9 por 2. Nossa, agora eu sacanhei muito, né? Tá, cadê o 9 por 2? Apareceu ali o 9 por 2, querido? Cadê o 9 por 2? Adicionar, restaurar, 9 por 2, texto, 9 por 2. Tá, não enche meus canecos. Ok? Apareceu? Cadê? Tem 9 por 2 aqui agora? Não, não tem. 9 por 2, olha. Então, agora nós temos um 9 por 2. Então, a gente vai pegar o de cima, dividir por 3, né? 9 dividir por 3 vai dar 3. Então, a gente vai ter 3 tempos, certo? E cada tempo, o 2, né? O meio, é a mínima. Então, a gente vai pegar a mínima e multiplicar por 3. 3 mínimas juntas, ó, o quê? Dá uma semibreve pontuada. Então, vão ser 3 tempos de semibreve pontuada. Vamos fazer a experiência, ver se cabe certinho. 3 semibreves pontuadas. 1 semibreve pontuada. 2 semibreves pontuadas. 3 semibreves pontuadas. E ficou perfeitinho, viu? Como é que a gente divide? A gente pode dividir elas em mínimas. Então, eu posso botar aqui, ó. Então, um tempo. Eu posso fazer assim também. Eu posso misturar. Vou botar aqui. Então, vamos lá. Mínima e mínima. E mínima. Pronto. Então, eu tenho 3 tempos, né? De semibreve pontuada. Certo? E a divisão por 3 aqui vai ser as mínimas. Tá legal? Pessoal, o compasso composto, nossa, foi bem mais curtinho do que eu achei que ia ser. É tranquilo, né? Não é o fim do mundo. Tá bom? É um jeito legal de entender. Agora, vocês sabem que não é 9 tempos. Não é 12 tempos, não é 6 tempos normalmente. Às vezes é. Mas é mais raro esse tipo de partitura. E vocês vão... Com o tempo, com a vivência musical de vocês, até porque as partituras em que isso acontece elas são mais raras, elas são mais de música moderna. E vocês vão ter que passar por toda uma vivência, num repertório um pouco mais tradicional, antes de se aventurar nesse tipo de peça. A não ser que vocês tenham alguém lá explicando tudo, escoltando pra vocês bonitinho. Tá bom? Meus queridos, eu espero que vocês tenham se divertido, assim como eu me diverti, tá? Hoje foi... Nossa, foi muito mais curtinho do que eu imaginei que seria. Ah, cerdos. Eu tinha posto um negócio escrito aqui, me segue no Insta, não tá aparecendo, não sei porquê, mas me segue no Insta, né? Arroba Guimit, né? G-U-I-M-I-2-T-E-S Tá legal? Me segue lá, quando eu não estou aqui no YouTube, eu estou lá. Tá bom? E é isso aí. Beleza, pessoal? Nós nos vemos nos... Parei, não é que fecha esse negócio agora? Sumiu, canteja! Tá aqui. Eita. Tchau.